Vamos ver como configurar um site, um leitor de notícias, com as notícias do Google, através de um feed, que é a propagação. Então a gente não precisa acessar o Google Notícias, o que a gente está seguindo, vai aparecer automático aqui. Então a gente tem que ter um feed, um URL de feed. E agora com o Google Notícias mudando o layout, eu sinceramente procurei aqui e não consegui localizar essa URL do feed. Por exemplo, eu estou seguindo aqui tudo o que ocorre, todas as notícias relacionadas à palavra latim, e eu conseguia, no final desse site, eu conseguia acessar a URL do feed. Para propagar isso aí no nosso site, no blog, no site, eu não conseguia localizar. Então eu fui obrigado a recorrer aqui ao meu site, Porto Alegre, portolegmeet.org, onde eu tenho aqui já a URL do Google Notícias, para a palavra Porto Alegre. Eu vou clicar aqui em editar, e vou ter que usar então isso aqui, essa URL aqui, vou copiar e colar no bloco de notas aqui, e aí vou ter que editar isso aqui. Aqui nós temos aqui, htps, newsgoogle.com, rss, search, que é busca, vou botar livros, vou botar livros, vou botar aqui, se fosse livros virtuais, por exemplo, eu botaria livros mais virtuais. Eu vou botar só livros, mas vou botar só livros, e eu estou aqui no blog, eu estou aqui no meu blog aqui, dicas de livros virtuais, aí eu clico aqui em adicionar, e vou aqui em, em fit, tá, mais, e aí agora então eu vou copiar essa URL aqui, o resto eu mantenho aqui, tá, só vou botar livros, tá, para todas as notícias relacionadas à palavra livros, serem, né, serem listadas aqui, tá, colo aqui, e continuo aqui, tá, livros. Vamos ver todas as notícias relacionadas a livros, né, no máximo 5 itens, data do item, fontes, autor, item, abrir links em nova janela, tá. Então vamos ver aqui, apanhadão, riscos, que o Brasil enfrenta ao taxar livros, tudo que tem que relacionar livros aqui, né, dois livros para pensar e interpretar o mundo, escola criada livre, tá, salvo aqui, e já tem aqui, então eu vou colocar aqui para o nosso, nosso blog aqui, ó, tá, algumas notícias aqui relacionadas à palavra livros, tá, vou salvar, e salvando aqui, ó, salvando, e eu vou voltar aqui para as postagens, e vou dar uma olhada aí, né, vou ver aqui, a primeira página aqui deve aparecer, até poderia criar uma, uma página especial para, temos aqui, ó, livros, google notícias, tá, tem aqui todas as notícias relacionadas ao google, ao, a palavra livros, tá, abrindo aqui numa nova janela, tá, tá, resumindo, então, tá, é essa aqui a URL, certo, é, aqui, altera aqui, né, bota livros mais virtuais, né, se for, a gente quiser fazer uma busca da, da expressão livros virtuais, né, tudo que, todas as notícias relacionadas a essas duas palavras, vão aparecer, então, vão ser propagadas, tá, isso porque eu não localizei aqui, né, no google notícias, aonde que a gente copia aqui, né, a gente pode, é, fazer buscas aqui, né, e selecionar, o que a gente quer, né, a gente quer acompanhar notícias sobre, videogames, casas, jardinagem, né, se eu quiser jardinagem, por exemplo, todas as notícias relacionadas ao jardinagem, eu coloco aqui, né, jardinagem, né, jardinagem, né, e aí, coloco lá no, no blogger, ou no site, pra propagar, então, essas notícias, tá, e aí,